Programa Laços da Terra. Oferecimento Cicobi Crediconai. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já foi o maior entreposto do Brasil. Aqui existia a Zona Franca de Manaus. Hoje em dia ela está extinta, mas os prédios históricos e muita parte bonita da cidade estão conservados. Vamos conhecer tudo isso, o mercado de peixes e vamos pescar também aqui nessa região. Começa agora a Expedição Amazônia. Manaus é uma cidade portuária, cheia de histórias e folclores. Foi fundada pelos portugueses em 1669, originalmente composta de população indígena, condensando várias tribos. Ao contrário do que se pensa, não é banhada pelo rio Amazonas. Manaus é banhada pelo rio Negro, que mais abaixo se encontra com os solimões e aí sim se torna o rio Amazonas. Manaus é banhada pelo rio Negro, que mais abaixo se encontra o rio Negro, que mais abaixo da cidade é famosa pelos antigos prédios históricos. Passeando pelas ruas, você vê a antiga prefeitura, o Palácio Rio Branco e a Praça Dom Pedro II. Eu estou caminhando por um dos lugares mais bonitos aqui da cidade de Manaus. A esplanada do Teatro Amazonas é fantástica. O lugar impressiona, pelo espaço, pela limpeza, pela beleza. A arquitetura também é outro ponto fascinante aqui do Teatro Amazonas. Um dos mais bonitos e com a melhor acústica que existe no Brasil. O Teatro Amazonas foi inaugurado em 1896 e é a maior expressão da riqueza de Manaus durante a época áurea do Ciclo da Borracha. O projeto arquitetônico foi de autoria do Gabinete Português de Engenharia e Arquitetura de Lisboa, em 1883. Foram trazidos da Europa arquitetos, construtores, pintores e escultores para a realização dessa obra magnífica. Atualmente na cidade de Manaus, é o lugar mais visitado por turistas de todo o mundo. Bem em frente ao teatro, existe um importante monumento que representa a abertura dos portos às nações amigas e também contempla o primeiro centenário de descobrimento do Brasil. Manaus já tem mais de 430 anos. E toda a história da cidade foi baseada nesse lugar aqui, o Porto de Manaus. Daqui, as embarcações saem para todo o estado, levando mercadorias, remédios, médicos, toda a logística sai desse lugar. O fluxo de transporte de mercadorias é impressionante e a diversidade de pessoas que você encontra por aqui também. O lugar, não posso dizer que é o lugar mais organizado do mundo, mas isso aqui é um parque de diversões. Para você que gosta desses antigos mercadões, dessa muvuca de gente indo para lá e para cá, e esse clima de porto, o Porto de Manaus merece ser visitado. O Porto de Manaus é o maior entreposto de mercadorias do estado. A quantidade de embarcações transportando mercadoria pelo rio é impressionante. São barcos de todos os tamanhos, levando mercadorias e pessoas para os lugares mais distantes. O que falta por aqui mesmo é cuidar melhor da limpeza urbana. Nós estamos usando um equipamento muito bom da Corsa Marini. Vara, cartilha e também linha multifilamento. Dê uma passada na Martinelli e ajuste a sua traia. E agora tem a promoção de Carnaval da Martinelli. Toda loja com 25% de desconto. Em qualquer compra você ganha um cupom para concorrer a esse bote com todos esses produtos. Dê uma passada, confira as ofertas. O desconto está imperdível. Martinelli Pesquenáutica fica em frente ao Riperão Shopping. Fê Peças 3 meses, 3 meses, 3400 Peças para motores em geral 3 meses, 3 meses, 3400 Garantir qualidade total Fê Peças sempre tem a solução E pega rapidinho em Riperão e região Fê Peças resolve qualquer parada Minha leve ou pesada e o precinho é muito bom 3 meses, 3 meses, 3400 Na rua Paraíba, 119 Fê Peças Pesquenáutica é para motores em geral Fê Peças Pazelli Motores Estacionários Geradores Bombas d'água Máquinas Agrícolas Tratoritos Aqui no Pazelli você encontra geradores a partir de 350 reais O Pazelli também compra e vende usados E tem assistência técnica para todos os tipos de motores Ligue 3961 1171 Ou visite a loja virtual www.pazellemotores.com.br Alarme com acionamento à distância Faróis com acendimento automático Para-brisa com sensor de chuva Volante com regulagem de altura Tecnologia Start-Stop DVD no banco traseiro Chave inteligente Câmera de ré Sistema surround Retrovisor retrátil Ar-condicionado Central multimídia Vidros elétricos GPS Teto solar automático Agora, para fazer tudo isso funcionar, amigo Só uma bateria Moura Energia brasileira presente nas maiores montadoras do Moura Vá por quem entende de bateria Moura é Moura Tapeçaria Dois Irmãos A maior variedade de produtos do sintético ao couro Você, amigo tapeceiro, decorador e a dona de casa Encontra tudo aqui Na Tapeçaria Dois Irmãos Você também dispõe de toda essa linha de curvinh náutico Com cores vibrantes Desde o bege até o roxo Todos os tons você encontra aqui Tapeçaria Dois Irmãos O Shopping Center do Tapeceiro Duas lojas em Ribeirão Uma na Avenida Saudade E outra na Francisco Junqueira Programa Laços da Terra Oferecimento Maxi Motores de Popa Rio acima ou mar adentro Os motores de popa Maxi Garantem o melhor destino Andar por aqui é estar no meio do povo Tem barraquinha de comidas típicas Tem tapioca, açaí, lanches E uma variedade imensa de comidas regionais Aqui chega gente de todos os lados Esses barcos são os ônibus da Amazônia Que trazem e levam pessoas para todos os lugares O mercado de peixe é um lugar para você se divertir É grande E você encontra de tudo Tudo mesmo Impressionante É a quantidade e a variedade de peixes Que esse mercado oferece Uma das maiores aventuras que você pode viver aqui em Manaus É vir no mercado de peixe para conhecer isso bem de perto Tem todas as espécies para você comprar Mas o mais interessante que eu achei Foi o que eu encontrei aqui na Banca do Nico Aqui tem o pirarucu que tem no filé E tem manta salgada para você levar Esse pessoal aqui são mestres no corte e preparo do pescado Aqui você tem a opção de diversas espécies de peixes Tudo fresquinho Como esses tucunarés do rio E para os peixes que tem muito espinho O pessoal tem uma técnica que retira quase toda a espinha do peixe Ficando muito mais fácil para comer depois Mas nem só de peixe é que se vive em Manaus A carne de boi também é muito consumida Tem carne de porco É a gosto do freguês Vai um quilinho aí O Mercadão de Manaus é fascinante É grande, populoso E você encontra de tudo Eu que sou carnívoro, amo comer peixe Já queria levar uns três tambaquis desse tamanho para casa Dessa vez não vai dar Mas eu vou procurar um lugar Onde eu possa saborear um peixe típico aqui da terra Bom, depois de conhecer lugares históricos O porto e ver toda Manaus É um lugar lindo, fantástico, acolhedor A hospitalidade aqui realmente me deixou impressionado Agora nós queremos comer um peixe típico aqui da cidade Estamos em um restaurante bem simples Mas que faz um dos melhores peixes E você que estiver por aí e quiser conhecer Manaus é um excelente lugar para se visitar Agora vamos tomar uma gelada, né? Que ninguém é de ferro Saúde, mano! Vou pagar a sua saúde O tambaqui frito inteiro É uma iguaria que nosso guia, o Ed Nos apresenta com muito orgulho E fica diferente Eu nunca tinha comido um peixe assim A pururuca Que delícia, hein? O dia amanheceu ensolarado e quente aqui em Manaus Nós estamos no porto do Ceasa Aqui é um outro entreposto Onde as pessoas vão e vêm Uma logística muito grande A turma de Descalvado acabou de chegar Nós vamos nos juntar a eles E vamos para a pousada Onde nós vamos passar alguns dias pescando Grandes tucunarés Esse lugar aqui é fascinante Uma muvuca de gente Empresas, barcaças Vai e vem Um lugar gostoso De se começar uma aventura O porto do Ceasa Também movimenta um fluxo de pessoas Muito grande E impressiona Pelas balsas gigantescas De transporte de mercadorias A quantidade de pessoas E até navios estacionados Eita! Olha aí o Jair Ele é o proprietário da pousada Amazon Aruana Lodge Onde vamos ficar hospedados E veio cuidar do nosso transporte pessoalmente Pegamos um barco ônibus Para atravessar o rio E vamos ter a oportunidade De conhecer o encontro das águas Do Rio Negro Com os Solimões Esse é um momento muito especial Da nossa turma Nós estamos tendo a oportunidade De conhecer Muitos pela primeira vez O encontro das águas Do Rio Negro Com o Rio Solimões É uma sensação diferente Porque a gente sempre vê na televisão Mas se está aqui para ver Olha só É muito O contraste é muito grande Você consegue ver mesmo A diferença de cores Do Rio Negro Que é uma água mais preta Parece que é cristalina E do Solimões Que é mais barrento Um lugar que compensa Você vir aqui visitar Eu quero dar um recado Para todo o pessoal De patrocínio paulista Que curte moda sertaneja Dia 23 domingo Lá no pesqueiro Recanto sertanejo Tem Roberto Viola E João Carvalho Isso mesmo Moda boa De qualidade Sem agrotóxico Com os nossos amigos Roberto Viola E João Carvalho Está convidado Toda a região Para estar em patrocínio paulista E curtir Esse showzaço Vamos fazer um intervalinho É um coicinho de porco Daqui a pouco O Laços da Terra Está de volta Maxi Motores de Popa Rio acima Ou mar adentro Os motores de popa maxi Garantem o melhor destino Desde 2012 Os caminhões fabricados No Brasil Vêm com um sistema De catalisador Que utiliza uma solução Chamada Arla 32 O sistema Atua diretamente No escapamento Mas tome cuidado Um produto Falsificado Ou de baixa qualidade Pode danificar O catalisador Do seu caminhão O produto original Vem em galão Translúcido Com marca do fabricante E selo do Inmetro E atrás Vem o bico dosador A Ser Química Fabrica o Arla 32 E atende empresas Postos de gasolina E frotistas Pense bem Na hora de comprar O Arla 32 Pense Ser Química Eu tenho usado Com frequência Com muita satisfação Os bisturis eletrônicos Da Deltronics Da linha veterinária Você já conhece? Vete 1 Desenvolvido para profissionais Que desejam mais praticidade Vete 2 Possui corte suave Liso E preciso Sem danificar o tecido E é de fácil manuseio Com comando digital Que permite acionar O equipamento Com um leve toque Na própria caneta Porta eletrodo www.deltronics.com.br Eu recomendo Deltronics Para veterinários Churrascaria Coxilha dos Pampas O rodízio Classe A De Ribeirão Conforto Qualidade E bom gosto Carnes nobres Shopping a zero grau Almoço Ou jantar E playground Rodízio Classe A É na churrascaria Coxilha dos Pampas Avenida Castelo Branco 1870 3629 6017 Agora no programa É hora de música Nós estamos iniciando Esse mês O projeto Novos Talentos Parceria com o senhor Shopping aqui Do Fiusa Center E eu estou recebendo Um rapaz Que veio lá De Capitólio O Thiago Goulart Tudo bem Thiago? Tudo bom Grito? Rapaz Você gostou de vir aqui Cantar no Fiusa Center? Muito bacana Uma casa maravilhosa O pessoal sabe acolher a gente Muitos convidados Coisa boa E agradecendo a você Por essa oportunidade Por esse espaço Tão difícil Vou mandar um abraço Para o doutor Hamilton Nosso amigo Que agora não fica mais em Ribeirão Fica lá em Capitólio Não quer saber mais de trabalhar Que se dane o Gustavo Que se dane o Guilherme Meu amigo Vamos de moda O que nós vamos ver? Vamos fazer o cuitelinho? Vai lá Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham A garça da meia volta E senta na beira da praia E o cuitelinho não gosta Que o botão de rosa caia Quando eu vim Eu passei em Mato Grosso Andei em terras paraguaias Lá tinha revolução E vendei forte batalha A tua saudade corta Como o aço de navalha O coração fica aflito Bate uma outra faixa E os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha É coisa boa Obrigado É isso aí Vocês estão me vendo tomar chope aqui, ó E é de verdade, viu, gente Acontece que aqui No senhor chope Do Filsa Center Todo dia que tem jogo de futebol É chope em dobro É isso mesmo Você toma dois E paga um E tem mais aqui Deixa eu contar pra eu Vou pegar minha ficha Olha que ficha moderna, Tiago Ó É, tem aqui de terça-feira Sertão Musical De quinta a sábado Costela do Horácio Você que lembra daquele Do Horácio Tinha aquelas costelonas gostosas Ele tá aqui agora De quinta e sábado De domingo tem rodízio de pizza E o dia que tiver jogo de futebol Tem chope em dobro Aqui no senhor chope Do Filsa Center Vamos aproveitar Vamos fazer um jabazim Passa o telefone de contato Pra quem quiser te contratar, meu amigo Bom, contato é o 37-9904-1740 Contato é o 37-9904-1740 Bom, eu tô colocando aqui no rodapé pra vocês Quem quiser contratar, levar esse moço É um jovem talento Leve o Tiago Goulart pra fazer o show aí na sua cidade O telefone já tá na tela Tiago, obrigado por participar do programa hoje aqui, viu? Eu que agradeço A gente que te acompanha lá pela internet sempre Um programa bacana E eu fico muito feliz em poder fazer parte desse programa junto com você Desejo todo o sucesso do mundo Que Deus continue te abençoando sempre Muita sorte pra você na sua carreira Eu vou fazer um intervalinho É um coicinho de porco Daqui a pouco eu tô de volta com mais Laços da Terra O Cicobi Crédito Conai é uma instituição financeira diferente Aqui não há clientes, mas cooperados A Crédito Conai é a nossa casa Nossa segunda casa Você vai lá a qualquer hora e é muito bem atendido Venha pra Cicobi Crédito Conai E descubra porque ela é uma das cooperativas de crédito que mais cresce no Brasil O sistema de cooperativa é o futuro A Crédito Conai é o futuro Cicobi Crédito Conai, 30 anos Muito mais do que você pensa Tá orgulho de ser cooperado Dinagro, sinônimo de excelência em iscas formicida Vinagre A Vinagre fabrica o que há de melhor em esporas Freios, bridão, estrivos, argolas, barbelas, rinetes e acessórios para rodeio O melhor desempenho em provas, equestres e rodeio Você só tem com os equipamentos originais Vinagre Vinagre, a espora do rodeio Fone 173322 5621 Barretos Carretas rodoviária Indicar A Indicar fabrica carretas para barcos, lanchas, jet ski, motos, carga e carretas especiais Segurança, qualidade e tecnologia Você tem com as carretas Indicar Visite o site www.carretasindicar.com.br Fone 3203 8088 Jabuticabau Programa Loços da Terra Oferecimento Maxi Motores de Popa Rio a cima ou mar adentro Os motores de popa Maxi garantem o melhor destino Estamos de volta e eu tenho vários recadinhos para vocês nesse final de programa Patrocínio Paulista tem a sua festa de aniversário nos dias 7, 8 e 9 E vai ter shows com entrada franca para toda a população e para a região também Emília Eduardo, Rio Negro Solimões e show da Três Colinas É só showzaço dia 7, 8 e 9 Lá em Patrocínio Paulista Aliás, eu quero agradecer o apoio da Autoescola Líder Você que precisa de CNH para carro, para moto, caminhão Precisa fazer renovação dos seus documentos Dá um pulinho na Autoescola Líder Aí a dica para todo o pessoal de Patrocínio Paulista Olha, essa semana aconteceu uma história aqui que eu tenho que falar no programa Porque é um absurdo, né? O que tem de vagabundo na nossa região é brincadeira O povo foi roubar mula lá em São Tomás de Aquino Gente, esse povo não tem noção Hoje em dia com o celular você tira foto, põe no Facebook Os muladeiros são todos interligados Os negros foram roubar mula lá em São Tomás de Aquino E é claro que acharam as mulas aqui em Ribeirão Preto, lá no Sem Terra Aí fala para mim, isso presta? Olha só, pessoal que está ligado com a terra Que devia dar exemplo É os caras que estão fazendo essas coisas erradas Tem muito nego brabo por aí O pessoal de São Tomás de Aquino está à procura dos ladrões E eu acho bom é que pega mesmo Eu acho bom que dá o castigo mesmo Porque trabalhar é obrigação de todo mundo Vagabundo quer roubar, tem que se danar Agora vem cá, vai roubar a mula dos outros, gente? O pessoal adora, é o bicho de estimação Vai roubar a mula em São Tomás de Aquino Para trazer aqui para o Sem Terra em Ribeirão Preto Isso é um absurdo, é uma vergonha E vai aí o meu protesto Cria vergonha na cara, gente Vamos trabalhar Porque quem trabalha não precisa roubar Eu quero agradecer o carinho da grande região de Ribeirão Preto Muito obrigado a vocês pela audiência E avise aí a galera que gosta do Laços da Terra Que agora estamos em dois horários Aos sábados, às duas da tarde E aos domingos, às oito e meia da manhã Deus abençoe a todos E até a semana que vem Tchau E aí Amém. Amém. Amém.